Você já ouviu falar em Emanuel? Esse é, na verdade, um jogo baseado nos ensinamentos de Emanuel Kant e propõe uma experiência de diferenciação entre certo e errado. Um jogo de questionamento que usa toda a sua proposta lá meio Pokémon 8-bit para fazer você questionar a filosofia moral. Você controla um jovem rapaz que vive num pequeno vilarejo de mineração com um destino especial. Todas as suas decisões morais se tornam leis universais. Ou seja, se você escolhe mentir, a partir daquele momento mentir será uma coisa normal e se aplicará a todos. Ou seja, descubra um mundo que se espelha nas suas próprias decisões morais. O que aconteceria se o princípio do imperativo categórico de Kant funcionasse literalmente e cada escolha moral que você fizesse, subitamente começasse a se aplicar a todos ao seu redor. Você já ouviu falar em Dropsy? Dropsy é, na verdade, um bizarríssimo jogo que começou como um projeto de financiamento coletivo em 2013 no Kickstarter. Criado por Jay Toland, Dropsy, na verdade, é um jogo que se inspira muito nos jogos clássicos da LucasArts famosos e conhecidos na década de 90. A diferença é que o jogo de Dropsy certamente tem uma influência bem psicodélica e bizarra aí. Na verdade, a gente está falando sobre um jogo, estilo point-and-click Adventure, de um palhaço muito esquisito. Em essência, você controla esse palhaço que teve o circo da sua família destruída e agora está em busca de amor e abraços. E agora está previsto para dia 10 de setembro, com seu lançamento marcado para PC, Mac, Linux, Android e iOS. É um tanto bizarro, mas certamente chama a atenção. Você já jogou The Sims? Pois então é esse o convite que eu faço. Num artigo que eu escrevi para o site Overloader, intitulado The Sims, duas amantes e um funeral, eu falo sobre a quão incrível é a experiência de você poder criar os seus humaninhos e viver junto com eles as mais únicas histórias que envolvem desde pessoas que ficam presas na piscina que não tem mais escada até incêndios. Mas na verdade, The Sims é um incrível jogo que foi criado por Will Wright e que se inspirou muito em outros jogos que te colocavam no controle de atividades cotidianas. Por isso, foi um jogo que fez muito sucesso por permitir que o modelo da casa de boneca fosse interessante para todo mundo. Se você ficou interessado nessa história, dá uma conferida no artigo The Sims, duas amantes e um funeral. E, por que não, aproveite essa oportunidade para relembrar a incrível experiência que é jogar esse jogo de criação de humanos, vidas e, acima de tudo, histórias. Boas novas para você que é fã de The Witcher 3. A desenvolvedora do jogo, CD Projekt Red, confirmou que, na mais nova leva de conteúdo gratuito para The Witcher, ou seja, DLC de graça, haverá o modo New Game Plus. Ou seja, o que isso significa? Que você vai poder terminar o jogo e, depois de terminar o jogo, recomeçá-lo com uma série de itens e habilidades preservadas desde a primeira vez que você zerou a experiência. E, com isso, você vai poder jogar novamente, enfrentando níveis de dificuldades ainda maiores. Esse modo New Game Plus, na verdade, faz parte de 16 DLCs que a CD Projekt lançará de graça. Mas, para os interessados em conteúdo mais robusto, também haverá duas expansões, chamadas The Hearts of Stone e Blood and Wine, que serão lançadas posteriormente. Portanto, se você gosta de The Witcher 3 e está querendo mais conteúdo, não se preocupe. Você terá, seja gratuitamente ou através de expansões no futuro. Você conhece The Last Nightmare, a lenda da cabeça de Kuya? Esse é um jogo baseado na cultura nordestina, mas com um detalhe. É um jogo de horror e usa elementos de filme de terror B. A história se passa no sertão do Piauí e você controla Maria, que pode ser a sétima vítima do monstro Crispim. A mecânica do jogo se baseia no tipo Point and Click, ou seja, um jogo do gênero Adventure em que você deve usar o seu mouse para investigar mistérios e solucionar a história. A produção é obra do submersivo Game Studio e está disponível na loja digital Soul King. Inclusive, o jogo já foi aprovado no Greenlight e, muito em breve, deve ser lançado também no Steam. Se você ficou interessado, não deixe de dar uma conferida em The Last Nightmare, a lenda do cabeça de Kuya. Você já ouviu falar em Fragments of Him? Esse é um jogo que explora a trágica perda de uma pessoa amada. O que acontece quando você subitamente perde esse alguém? Esse é o tema desse jogo, que está em desenvolvimento pelo estúdio dependente holandês SassyBot para PC e Xbox One. Na prática, você acompanha os últimos momentos da vida de Will e dos personagens emocionalmente ligados a ele, como sua avó, seu namorado e uma amiga próxima. Através de memórias, a gente aprende sobre suas relações e descobre o impacto do falecimento nessas vidas desses personagens. Vale destacar que Fragments of Him foi, na verdade, originalmente criado na Game Jam Ludum Dare, ou seja, uma maratona de desenvolvimento de jogos que aconteceu em 2013. E o protótipo do jogo está disponível gratuitamente no site Congregate, mas a versão final tem previsão apenas para 2016. Para mais informações e conteúdo, me acompanhe em ludobardo.com. Boa jogatina e até a próxima! Boa jogatina!